do que são insetos eussociais. Eussocial é um nível de organização social em comunidades de insetos. Pode ser de abelha, pode ser de vespa, marimbondo. Existem vários tipos de comunidades de insetos, como formigas também, por exemplo, que são eussociais. Eussocial é o maior nível de organização, ou seja, uma sociedade organizada. Se um grupo de insetos, uma colônia, que é esse indivíduo em conjunto com vários insetos, é chamado de eussocial, classificado como eussocial, significa que o nível de agrupamento de organização social que tem nessa colônia, nesse ninho, é muito elevado. Alguns simples exemplos de insetos ou de animais que têm nível de organização eussocial, o mais alto de todos. Abelhas com ferrão e sem ferrão, as abelhas que são eussociais fazem ninhos. Formigas, um altíssimo nível de organização social. A gente já sabe que o reino das formigas é um dos maiores reinos existentes entre os reinos animais do planeta. E o nível de organização social tem que ser muito grande para que cada uma esteja cumprindo a sua função. Além disso, algumas vespas e marimbondos também podem apresentar organização social. Entre todos eles, tem um mamífero roedor que também tem um nível de organização social. Ele vive na África, eu me esqueci qual mamífero que é esse. Esses animais, eles têm nível de organização eussociais. E dentro desse nível de organização eussocial, cada um dos indivíduos tem uma função determinada na colônia. E isso é dividido conforme as castas da colônia. Dentro de uma colônia de abelhas sem ferrão, por exemplo. Isso acontece também para as abelhas com ferrão. Mas eu estou explicando especificamente das abelhas sem ferrão porque existem muitas diferenças entre uma e outra. Inclusive, no canal tem bastante conteúdo sobre isso. Dentro das colônias de abelhas sem ferrão, a gente tem três castas principais. Vou começar com a primeira casta, que é o zangão. O zangão, a casta dos machos, é uma casta relativamente pequena na colônia. Assim como a casta das rainhas. Porque não é necessário tanto zangões, justamente porque a única função, uma das únicas funções do zangão dentro da colônia de abelha com ferrão e sem ferrão é a única e exclusivamente reprodutiva. Então, o zangão só é gerado em épocas reprodutivas, a não ser que este zangão esteja sendo aproveitado pela colônia, já que ele nasceu em um período pré-frio, período pré-inverno. Ele pode ser aproveitado pela colônia, pela rainha, pelas operárias, mesmo que atinja a maturidade reprodutiva, para realizar trabalhos pequenos na colônia. Então, além de uma função reprodutiva, o zangão também vai ter uma função de lixeiro, de limpeza da colônia, realizar trabalhos básicos, bem simples. A gente tem a segunda casta, que é uma das mais importantes de todas nas colônias de abelha com ferrão e sem ferrão, e é a casta das rainhas. Dentro dessa casta, a gente tem duas divisões entre as rainhas. As rainhas virgens, que são as que a gente chama popularmente de princesas, e as rainhas fisogástricas. Vou mostrar para vocês a imagem das rainhas fisogástricas e de rainhas virgens. Uma aula vai ser completa, então vamos lá, vamos para uma aula completa, que eu quero explicar tudo para vocês. Aqui a gente tem duas castas da colônia. A gente tem a casta das operárias, isso é uma colônia de Uruçoboca de Renda. A gente tem aqui a casta das operárias, que são as operárias que estão fazendo a guarda da colônia, já estão em uma organização mais alta, de maior patente, vamos dizer assim, da colônia, porque as operárias que estão fazendo guarda, elas só vão fazer a guarda quando elas já são mais experientes. Precisamos de bastante experiência para fazer esse trabalho. E aqui a gente tem as princesas. Se a gente aproximar, a princesa, diferente da operária, ela vai ter, olha que tamanho da cabeça da operária, está vendo? A operária tem uma cabeça grande, porque ela precisa fazer esse manuseio de cerume, manuseio de própolis, construção de estruturas na colônia, e tudo isso ela faz com a mandíbula. Então a mandíbula dela precisa ser bem desenvolvida, esses músculos ocupam espaço. Diferente da cabeça da princesa. A princesa, as rainhas virgens e rainhas fisogástricas, elas têm cabeças pequenas, justamente por quê? Porque elas não precisam realizar trabalhos de construção na colônia. O mais desenvolvido em rainhas e princesas é justamente o abdômen. Olha o tamanho do abdômen dessa princesa. Ele começa aqui na divisão com o tórax e vai até o fim aqui. Isso que é uma princesa virgem. Ou seja, o abdômen, mesmo que tenha ovário, mesmo que tenha aí os pré-óvulos, ele ainda não foi desenvolvido, o que acontece depois da pópula e fecundação com o zangão. Aqui a gente tem o abdômen de uma operária. Não tem todas essas estruturas reprodutivas tão desenvolvidas, o que não ocupa tanto espaço, faz com que o abdômen das operárias seja menor do que o abdômen das rainhas e princesas. Além disso, o tórax das operárias é maior do que o tórax das rainhas e princesas, já que as rainhas e princesas não precisam ficar voando muitas vezes, diferente das operárias que precisam ficar buscando alimento todos os dias. Aqui a gente tem uma rainha de melípona. Está na classificação das melíponas, uma abelha grande e robusta, como essa abelha que a gente está vendo aqui. Aqui a gente tem uma rainha de melípona. A princesa que deu origem a essa rainha era muito parecida com a princesa que a gente acabou de ver, que tinha aquele abdômen ainda pouco desenvolvido, porque não tinha sido copulado. Rainhas fisogástricas, que é essa segunda divisão dentro das caças das rainhas, são justamente as rainhas que têm esse abdômen grandão, que a gente chama de bundão, tem um bundão bem grande, que é uma rainha que está abrigando todos os ovos dentro do seu abdômen. Essa rainha já foi copulada com o macho, já foi fecundada e ela já está realizando um trabalho ativo de postura e de dominância sobre a colônia, porque quando a rainha é copulada, o poder de dominância dela sobre as abelhas aumenta bastante. E a gente tem a terceira casta, que é a casta das operárias. Essa casta é dividida entre várias que a gente chama de subcastas, que são as funções que as operárias exercem de acordo com o tempo de vida dela dentro da colônia. É uma das castas mais organizadas e mais essenciais de todas para as colônias. Se não fossem as operárias, nada aconteceria dentro da colônia. Inclusive, a alimentação da rainha, os trabalhos de acompanhamento da rainha na postura, nada aconteceria. E esses trabalhos têm que ser muito organizados para acontecerem da forma correta. Justamente por isso, dentro da casta das operárias, existem subcastas que organizam os diferentes trabalhos de acordo com a idade das abelhas. As operárias, quando nascem, logo após o nascimento, que elas são bem jovens ainda, ainda tem aquela corzinha mais clara de uma abelha jovem. Quem já está criando abelha entende. Quem vai criar fica aqui a informação. Abelhas jovens têm coloração mais clara do que as abelhas já adultas da colônia. Normalmente, os pelos são bem clarinhos. E as colorações de pernas, abdômen, tudo tem uma coloração um pouco mais clara. Porque essa abelha acabou de nascer. Ela ainda está desenvolvendo os organismos, estruturas do seu interior, do seu corpo. E isso vai fazer com que ela ganhe outro tipo de coloração depois de um tempo de desenvolvida. Mas logo que ela nasce, ela ganha a primeira função dela. Logo que ela nasce, ela já nasce trabalhando e ela já sabe o que ela tem que fazer. Porque ela é comandada por outras operárias e pela rainha. Mas essa operária que nasce, ela nasce com a função de ser uma nutriz. As nutrizes da colônia, elas auxiliam no nascimento de outras operárias e na alimentação dessas operárias logo que são nascidas. Logo que é cloda aí da célula de cria. Ó, aqui estão os discos de cria das colônias de abelhas sem ferro e aqui a gente tem nesse disco de cria uma célula real. Isso é uma realeira que vai dar origem a uma nova rainha. Dentro de cada um desses discos de cria vai eclodir uma rainha ou uma princesa, não, no caso uma rainha virgem, princesa, ou uma operária, ou um zangão. Depende da data do ano e depende da necessidade dessa colônia. Dentro de cada uma dessas células de cria, logo que nasce, essa abelha jovem, ela é alimentada por uma nutriz, que é a primeira função das operárias. Além de auxiliar no nascimento, que é o rompimento dessas células de cria, para que as abelhas consigam nascer. Além disso, a segunda função dessa abelha, logo depois que ela passa desse período de nutriz, é ser uma faxineira da colônia. Que é a responsável pela limpeza das células de cria, limpeza do lixo da colônia, limpeza de insetos indesejados. Ela é responsável pela organização e faxina do ninho. E ela vai ficar nessa função até se tornar uma provedora. As abelhas provedoras dentro das operárias são as que coletam e estocam o alimento da colônia. O alimento da colônia, ele chega com as campeiras, que é uma casta, uma subcasta de operárias jamais desenvolvida. Uma organização de trabalho jamais desenvolvida, porque para ser uma abelha que sai para o ambiente externo, precisa ter experiência. E elas adquirem experiência passando por todas essas funções de dentro da colônia. Então a campeira, ela só realiza esse trabalho, assim como a nutriz só realiza esse trabalho, assim como a faxineira, as provedoras só realizam esse trabalho. Então a campeira que coletou o alimento, chegou na porta da colônia, ela não vai levar esse alimento até o pote de alimento. Ela vai passar para as provedoras, que são essas operárias que vão coletar o alimento da campeira e vão estocar esse alimento dentro dos potes de alimento da colônia. E de lado desse pote, outras abelhas vão pegar para auxiliar nos trabalhos de postura e a alimentação desse ninho. Depois de provedoras, as abelhas passam a construtoras. Elas vão construir as estruturas internas do ninho, vão construir células de cria, vão construir invólucro, vão construir potes de alimento. Todas as estruturas que tem dentro de um ninho de abelha sem ferrão serão construídas por essa organização de trabalho. Esse nível de organização dá dentro da caça das operárias, que são as construtoras. Depois de construtoras, as operárias, já mais experientes, elas podem seguir duas divisões principais. Ou elas vão realizar trabalhos internos, continuar dentro da colônia, ou elas vão passar para os trabalhos externos. A partir desse ponto, a operária vai ser destinada para dois caminhos principais, que são esses dois caminhos que eu disse. Ou interno na colônia, ou externo, para sair para a coleta de alimento, guarda da colônia, tem algumas funções. Se for um trabalho interno, ela vai ter uma principal função. Ela vai ser uma capataz da rainha. Ou seja, ela vai estar auxiliando no trabalho de postura e dominância da rainha sobre essa colônia. É o que a gente chama de obreiras-rainhas. É uma subcasta dentro da colônia. Quando a operária chega nesse nível de se dividir, que ela já adquiriu essa experiência, ou para continuar internamente, ou para sair para os trabalhos externos, se ela continuar internamente, ela vai se tornar uma operária-rainha. Uma operária-rainha, uma obreira-rainha. E essa casta é uma casta que, além de auxiliar na construção, na aprovisionamento, colocação de alimento da célula de cria, em auxílio do trabalho de postura da rainha, além de alimentar a rainha constantemente, elas também serão responsáveis por comandar a colônia, auxiliar no comando dessa colônia, juntamente com a rainha. Então, os feromônios que a rainha exala sobre essas operárias, que a gente vai explicar aqui nessa transmissão ainda, uma aula completa, como eu disse, sobre rainhas e os seus segredos, esses feromônios, as operárias-rainhas, as obreiras-rainhas, vão pegar e repassar para o resto do ninho. É como se fosse um pombo-correio, vamos dizer assim, ou mensageiro da rainha. É o mensageiro da rainha da colônia. Ela vai passando a mensagem da rainha para todas as operárias, e as operárias são devotas também a essa casta de operárias, que são as obreiras-rainhas. Ou ela pode seguir o caminho de trabalho externo. E aí ela pode ter três funções diferentes. Cada uma ela vai seguir para o resto da vida dela até morrer. Ela não muda mais depois que é dividida entre esses dois caminhos. A gente tem o trabalho externo, o trabalho das forrageiras, que são as abelhas que estão coletando alimento em campo, trazendo alimento para dentro da colônia. A gente tem o trabalho das guardas, que são aquelas abelhas que ficam na entrada da colônia, no caso da jataí, voando em volta do pito de entrada, pousada em volta da caixa, no próprio pito de entrada. E o terceiro tipo de trabalho externo é o trabalho das escoteiras. As escoteiras são abelhas que buscam novos locais para construir os seus ninhos. Essa escoteira é a abelha que quem quer capturar e escapete com colônia de abelhas sem ferrão está procurando. E a gente já falou sobre isso nesse intensivo passado. Se você quer capturas bem-sucedidas, busque os locais que uma escoteira buscaria. Buracos em blocos de muro, ou buracos em troncos de árvore, caixas de luz, postes padrão. Esses locais que uma escoteira buscaria para procurar ocos para construir um ninho, são os locais que você tem que procurar para instalar suas iscas pet e ter sucesso nas capturas. E aí E aí Amém.